Tão feliz, acabei de atender a família Dorsa Mas a família Dorsa já são amigos, são de Uberlândia E Uberlândia já tem uma ponte de conexão direta Aqui com o Instituto É comum até, toda semana tem alguém de Uberlândia Mas agora, e as Minas Gerais Oh, como eu gosto das Minas Gerais Invadindo o Instituto, agora vem o representante De uma região nova das Minas Gerais No extremo leste das Minas Gerais A cidade de Paracatu Tô muito feliz, ele falou pra mim Que lá em Paracatu todo mundo acompanha, tem uma constelação Falando aqui com o Renato Miller Que veio de Paracatu Renato, conta pra mim, é verdade mesmo Que lá tem um montão de estrelinha Lá tem muita gente que acompanha É mesmo? Foi indicação ou uma conspiração Pra você vir pra cá? Não, foi uma indicação Então tá bom Um beijo a todas As estrelinhas das Minas Gerais, adoro vocês E conversando com o Renato Renato super informado Renato, você me acompanha? Não É meu filho Vitor Miller, quem te assiste Me ensina tudo Um menino de 16 anos Tem sabedoria Já foi falar pro pai da frutose O pai já tava tendo Quando comecei a falar da frutose Ele já sabia porque o Vitor já tinha orientado Ele já contou pro pai Que eu não gosto muito de alguns medicamentos Na indústria farmacêutica A gente já tá preparando aqui o desmame Vitor, Vitor Miller, parabéns estrelão Eu peço um abraço, mas agora eu fui agarrado Fui agarrado pela mãe da minha paciente Depois eu conto pra vocês Adorei Tô muito feliz com essa estrelona Ela é médica, dermatologista Veio de Vitória, Espírito Santo Já está fazendo um montão de pós-graduação Dermatologista, tô te apresentando a doutora Blima Que vai fazer uma medicina diferente, não vai? Vou, com certeza Vai fazer a diferença? Com certeza Você vai catar comigo? Um monte de estrelinha Você vai catar um montão de estrelinha comigo? Boa, catadora de estrelas a caminhos Boa garota, conto com você, amor Vou mostrar pra vocês quem me agarrou Essa aqui é a Luciana, mamãe da Blima Um beijo pro Espírito Santo A estrelona agora veio de Manaus É, tem todo mundo na casa dela lá em Manaus esperando Tô falando da Ney, olha É, a gente Matheus, vamos Você é a mãe do Matheus? Eu sou a mãe do Matheus A Neyla, que é a irmã da Nélia Que eu chamei errado, né? Bacana Claro, você veio de Manaus pra me conhecer Muita gratidão, minha querida Ótimo Beijão a todos, Manauara Iris, irmã de Neyla Tô te esperando aqui Acredito muito no poder Cuidado da alimentação na doença autoimune Conte comigo Vocês conhecem minhas marmitas todas as noites, né? Pois bem, a diferença de quando eu venho pra clínica com a rainha É isso aqui, ó Ai amor, quanta alegria Salmãozinho curtido no limão Tem couve, vou até comer a moça Tô com duas goianienses Na verdade, tô morando em Goiás Porque a Lu não é de Goiás É mineira, né? Não, eu sou de Mineiros Goiás Ah, Mineiros é de Goiás? Olha que bobão Ela havia me contado que era de Mineiros Eu jurava que Mineiros era uma cidade de Minas Mas Mineiros é uma cidade do sul de Goiás Ela nasceu lá, mas as duas são goianienses Natália Estou falando da Lu Oi Ai, a Lu, vou mostrar pra vocês As duas tiveram resultados incríveis Essa é a Natália Perdeu dois de cada braço Sete de coxa Sete de cintura Cinco de abdômen Cinco de abdômen inferior E nove de quadril A conclusão é a seguinte A Natália era linda Ficou mais bonita Simplificando é isso Mas a Lu A Lu bateu um dos recordes Daqui Alguém perdeu tanto braço Ela perdeu dez centímetros de braço Eu já vi umas mulheres perderem cinco O máximo eu já havia visto aqui seis Mas dez foi demais Dez de braço Onze de coxa Quatorze de cintura Dez de abdômen inferior Dez de abdômen superior Onze de quadril Quase Mas sabe o que é importante? Todas essas medidas gigantescas Mas foram só nove quilos de gordura Não é que são pouco nove quilos Quem perdeu nove quilos de gordura Ou seja pouco Mas a proporção Da perda de medidas Para peso de peso Foi gritante Sabe por quê? Porque muito provavelmente Muita perda de medida Foi por perda de edema De inflamação Porque muito provavelmente A Lu Tinha inflamação Com alguns alimentos Que ela ingeria Lógico que ela perdeu Quase dez quilos Mas olhando para a imagem dela Provavelmente as pessoas Acham que ela perdeu Mais de dez Quinze Porque na verdade Ela desinchou Perdeu muita medida Porque algum ou mais itens Da sua dieta Que foram removidos Lhe causava Inflamação silenciosa Por uma intolerância Ou uma sensibilidade alimentar Na verdade Eu vou fazer agora Uma pesquisa alimentar agora Adivinha o que foi Que eu tirei dela Nesses três meses Tenta adivinhar Tenta adivinhar Tenta adivinhar Glúten e lactose E você ainda continua Glutão Não podia deixar de ser Um montão de beijo Para uma constelação de Goiânia Aliás terra abençoada Que me prestigia muito Gratidão a todos vocês Mas tem um colega de trabalho Danilo Ferro Colega da Lu Que é um estrelão Que me acompanha Um beijão Tem a Tamara Vilela Tem a sua tia Tem a Tamiris Vilela Tem a sua tia Mônica Um beijão para vocês Estrelonas Gratidão Agora parece que tem que mandar Um beijinho para Glutão também Fala sério Júnior Eu não vou te mandar um beijão Vou te dar um abraço de urso Aqueles que apertam E machucam a tua costela O irmão da Natália É um Glutão Pô Júnior Dá uma oportunidade Vai Faz uma experiência Testa o desafio em casa Conta comigo Para a Carla A médica Carla Amiga da Natália Uma estrelona que me acompanha Um beijão Agora eu quero falar com você Simone Irmã da Lu Simone Teixeira Você precisa deixar De ser Glutona Minha amiga Eu quero uma oportunidade De uma hora Sentado com você na mesa Para ver se eu não te faço Acabar Porque aqui não vai dar Para você fugir não Se você sentar aqui A gente vai ter que conversar sério Estou te esperando Lu, traz teu irmão para cá Traz você Vem para cá Simone Teixeira Vem para cá Amigos A consulta A última consulta Achei que fosse embora cedo Para casa Mas encontrei um cara Tão bom de papo Aqui de Goiás Que quase não falamos Nada de consulta Aqui hoje Estou falando do Sidinaldo De Goiânia De Goiás Está aqui o Sidinaldo E a conversa está indo muito longe Ele veio aqui Ai Cris O teu marido está entregando a sogra Todinha aqui Entregou tudo Cris Um beijão para vocês Estrelano Espero você aqui Em breve Se puder Traz papai e mamãe Gratidão Sidinaldo Adorei te conhecer Você ganhou um amigo O que dizer de Goiás E Goiânia Hoje foram seis pacientes Toda semana Gratidão eterna a vocês Pelo carinho Pela confiança Que vocês depositem em mim Valeu Pessoal maluco Aqui que horas são Oi rainha 15 para as 3 Vai lá aí Felipinho DJ Bora Está prontinho para dançar Vamos gigante Olha o pezinho Olha o pezinho Olha o pezinho Ó Animou Animou É muita giga Rapaz Você é muita giga Aê gigante Ó Ó Tudo é paradinha Ó paradinha Ai meu Deus Gratidão É isso É essa a palavra Agradeça todo minuto Por estar vivo e feliz Coqueiros E tiraram todos daqui Colocaram lá Os Alu amor Ficou muito Aluana Aluana Lulô É